Hoje na entrevista eu converso com Marcos Ortiz Nizihara Chagas, docente do Departamento de Gerontologia da UFSCar, que atua no Programa de Pós-Graduação em Gerontologia aqui da Universidade e também como colaborador no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSCar e na Pós-Graduação em Medicina na área de Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Professor Marcos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é uma satisfação grande recebê-lo aqui hoje no Paideia. Boa noite, eu que agradeço Mariana de estar podendo participar e falando um pouquinho aqui das pesquisas que a gente desenvolve aqui em São Carlos. Uma das pesquisas sobre a qual a gente vai falar, são várias pesquisas na verdade, com o canabidiol, mas antes de falar do seu trabalho especificamente, eu queria que a gente situasse, eu ouço, a gente vê cada vez mais notícias saindo sobre novas pesquisas com canabinoides, também a discussão sobre a regulação. Eu queria que você apresentasse um pouco quais são os potenciais que têm sido observados, o que os estudos têm buscado em relação ao uso dos canabinoides com fins terapêuticos. Essa história dos canabinoides é uma história antiga, então se observou que a maconha especificamente ela tinha alguns efeitos terapêuticos, depois ela passou a ter um uso mais recreacional e se descobriu que poderia ser usado outras medicações com surgimento, e aí ela foi proibida, mas mesmo assim, alguns estudos com, tanto com o uso da cannabis ativa, da maconha, quanto os seus derivados, alguns derivados aí, derivados, talvez os principais é o canabidiol e o THC, então teria efeito em algumas situações aí. Então, por exemplo, um efeito bem conhecido, efeito antiemético, então para enjoo, para náusea, em síndrome consultiva, em esclerose múltipla, tem um efeito aí que pode estar sendo usado, e aí no Brasil, e aí isso talvez a discussão tenha voltado por causa disso, principalmente um efeito em epilepsia infantil, em casos refratários que não respondia aos anticonvulsivantes atuais, se observou que o número de crises poderia diminuir, e aí toda essa questão da regulação aí para a importação do canabidiol surgiu nesse contexto. Você me contava antes que, hoje em dia, só o que a gente tem no Brasil é o medicamento que é importado para esses casos muito específicos, o restante da regulação ainda está por ser feita, né? Isso, isso começou principalmente com o canabidiol, né? Então, o canabidiol, nesses casos de epilepsia, que foi o que foi... que se pode importar através de uma série de formulários que se preenche na Anvisa, e aí você consegue importar com relatório médico, etc., e aí você consegue importar, mas não existe uma produção no Brasil, né? Todos esses componentes, eles têm que ser importados, e aí especificamente o canabidiol, né? Então, ele teria que ser importado. E para pesquisa, a mesma coisa? Para pesquisa, a mesma coisa. É que para pesquisa a gente consegue com essas empresas, então, antes da regulação, você consegue um patrocínio de uma empresa que faz o canabidiol em outro país, por exemplo, nas nossas pesquisas, a gente conseguia, com uma indústria farmacêutica alemã, ela mandava e a gente conseguia fazer a pesquisa. E a sua pesquisa especificamente, então, é com o canabidiol em pessoas com a doença de Parkinson, e aí relacionado principalmente à ansiedade e aos tremores. Eu queria que você contasse um pouco que estudo é esse, como ele está desenhado, quais são os seus objetivos e em que etapa vocês estão, se já há resultados, e também em que contexto eles se inserem, né? Eu imagino que haja uma história já, por exemplo, de pesquisa do canabidiol com pessoas com Parkinson. Então, essa história com Parkinson, ela começou lá em 2009, né? Então, eu ainda estava no mestrado, doutorado. Então, o Parkinson, ela é uma patologia que ela é caracterizada principalmente por sintomas motores, né? Então, talvez o que a gente mais conheça é o tremor, tremor em repouso, mas você tem outros sintomas, bradicinesia, instabilidade postural, etc. Só que alguns, algumas alterações, alguns sintomas não motores, eles são muito comuns em pacientes com doença de Parkinson, entre esses sintomas psicóticos, então, a pessoa ter alucinação, ter delírio. Então, em 2009, a gente desenhou um trabalho, que era um trabalho, na verdade, foi uma série de casos, que a ideia seria, a gente vai dar o canabidiol, por quê? Para pacientes com Parkinson. Porque a gente não pode dar as medicações disponíveis, são antipsicóticos, algumas até podem, mas com quantidade de efeitos colaterais bem altas, porque ela atua no mesmo receptor, no receptor dopaminérgico, nós vamos dar o canabidiol, já que ele tinha algum efeito antipsicótico, para ver se eles melhoravam os sintomas psicóticos em pacientes de Parkinson, que a gente teria muito menos efeitos colaterais. E nesse estudo, especificamente, os pacientes que tinham sintomas psicóticos e tinham doença de Parkinson, eles melhoraram dos sintomas psicóticos e melhoraram de alguns sintomas motores. Que isso foi uma espécie de surpresa. Isso, foi uma surpresa. Então, esses outros trabalhos, eles surgem nesse contexto. A partir desse trabalho, a gente falou assim, não, então, vamos testar o canabidiol em pacientes com doença de Parkinson. Isso não tinha sido feito ainda no mundo. Então, a gente fez um trabalho, um estudo pequeno, duplo cérebro, com 20 pacientes. Então, tomava placebo, canabidiol em duas doses, para ver se tinha efeito no sintoma motor. E a gente avaliou um monte de outros sintomas, né? Inclusive com ressonância, estudo de sono, polisonografia. E o que a gente percebeu? Que esses pacientes, apesar de não ter diferença, talvez pelo N pequeno, no sintoma motor, eles relatavam uma melhora grande na qualidade de vida. E principalmente num aspecto que era um aspecto de bem-estar emocional. E aí, nesse contexto, surge esse outro trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Então, esse trabalho inicial foi até o meu trabalho doutorado. Então, a ideia seria o quê? Então, se ele não está melhorando exatamente os sintomas motores, talvez por uma limitação até da escala, a gente pensou assim. Então, vamos testar em sintomas não motores. No caso, a gente resolveu testar na ansiedade, numa dose única, num teste que a gente já trabalhava lá, que chama teste de simulação de falar em público. É um teste que a gente coloca a pessoa na frente de uma televisão, pede para ela fazer um discurso e vai medindo a ansiedade dela ao longo do teste. Isso porque é uma situação que gera ansiedade. E a ideia foi o quê? Então, talvez a pessoa não teve melhora no motor, mas a melhora foi percebida, talvez porque em situações que ela tinha alguma coisa emocional, o tremor aumentava. Então, a gente traçou isso tudo pensando assim, então, vamos ver se melhora a ansiedade, já que tinha muito estudo canabidiol falando que melhorava a ansiedade em outras pessoas, não com patologia como esse de Parkinson, mas com transtorno de ansiedade ou sem patologia nenhuma. E vamos aproveitar e ver se ela melhora o tremor quando a pessoa está ansiosa. Porque quando a pessoa tem Parkinson e ela fica ansiosa, o tremor dela aumenta. Então, a gente tinha dois objetivos específicos. A gente dava o canabidiol e no teste de simulação, a gente verificava se a ansiedade diminuía e se o tremor diminuía. A gente fez a coleta aí mais ou menos um ano, a gente terminou de fazer a coleta e, como esperado, isso comparado com o grupo placebo, né? Então, como esperado, a ansiedade diminuiu. Isso é um negócio que a gente esperava isso, já que o canabidiol nesse modelo de teste de simulação flying public, ele diminui em outras amostras. Mas também a gente usou um sensor de acelerometria no dedo do participante com doença de Parkinson para ver se o tremor dele durante o discurso ou no momento que ele ficava mais ansioso também diminuía. E aí também diminuiu. Então, o resultado nosso é bem interessante. A gente está com um artigo pronto para submeter. Por quê? Porque provavelmente essa diminuição, a percepção de que ele tinha um bem-estar emocional provavelmente está relacionada à diminuição da ansiedade e, consequentemente, uma melhora no tremor porque ele diminuía a ansiedade ao longo do período que ele tomou no estudo inicial seis semanas e agora a gente testou em dose aguda. Então, colocamos mais um tijolinho lá para ver o que a gente vai fazer futuramente. E você fala em medida de ansiedade? A ansiedade é pelo relato? A gente mede de duas formas. Então, a gente faz por uma escala. Tem uma escala que é uma linha e aí tem dois adjetivos do lado e ela vai colocar como ela está sentindo naquele momento. Então, nesse teste de simulação, falar em público, essa escala, que são 16 questões, ela está validada. Então, se for olhar a curva do teste de simulação, ela realmente, ela chega normalmente no dia lá que ela vai fazer o experimento, ela chega um pouquinho mais ansiosa, não conhece o lugar, ela diminui a ansiedade, aí parece que ela tem que fazer o discurso da ansiedade, ela vai lá em cima. Aí, a gente, durante o discurso, a gente aplica a escala de novo, ela diminui um pouco, depois do discurso acaba, a gente mede mais duas vezes, ela diminuiu mais a ansiedade. Então, isso, o modelo é esse. Então, a gente mede dessa forma e a gente mede fazendo medidas de pressão arterial, batimento cardíaco. Então, tem uma avaliação que é mais subjetiva e outra que é mais objetiva. E só para a gente explicar também, para quem não sabe, você falou várias vezes no controle com o grupo que tomou placebo. Se você puder falar um pouquinho o que é isso, por que esse grupo controle é importante. Então, o desenho desse estudo, ele é um duplo cego, controlado com placebo, e ele é cruzado. O que significa? Significa que todas as pessoas que entravam no estudo, elas tomavam tanto canabidiol quanto placebo, uma dose única no intervalo de 15 dias. Por que o placebo é importante? E por quê? Porque pode ser que a pessoa tome placebo, tem gente que tome placebo e ela melhora também algumas coisas. Placebo, para as pessoas entenderem, é algo sem efeito nenhum. Açufa, né? Farinha. Então, eu tenho que ter certeza que o efeito do canabidiol, ele é maior do que o efeito do placebo. Então, porque senão eu poderia... Então, só para a gente ter uma ideia, vamos dar um outro exemplo. Antidepressivo. Se a gente for olhar antidepressivo, quando você vai estudar para uma medicação ela entrar no mercado, ela tem que ter um duplo cego e ir comparando uma medicação ativa com placebo. O antidepressivo, ele tem resposta em mais ou menos 60% das pessoas. Placebo tem resposta em mais ou menos 30% das pessoas. Significa que um terço das pessoas melhoram, independente de tomar uma medicação com o princípio ativo ou não, né? Porque o placebo tem um efeito cerebral, de fato. Então, é por isso. Então, sempre quando você for fazer um estudo com um ensaio clínico, o ideal é você ter um outro grupo, que é esse grupo controle, que toma placebo. E uma coisa que eu sempre acho importante a gente tomar cuidado de falar, você mesmo colocou, agora vocês têm esses resultados, vão publicar o artigo e vão ver como essa pesquisa continua. A gente pode ter pessoas, por exemplo, com Parkinson ou familiares que estão nos assistindo agora ou que têm contato com essa pesquisa e cria-se uma expectativa. Que expectativa pode ser criada, né? Quais são os passos para que as pessoas possam, por exemplo, já se beneficiar desses resultados? Uma das coisas que eu acho que a gente tem que pensar, assim, então, a gente fez um estudo que é um estudo de administração aguda, né? Talvez o próximo passo para a gente ver se, de fato, ela é efetiva a longo prazo, seria fazer um estudo com a administração crônica, né? E aí, validar esse resultado que a gente está encontrando agora. Quer dizer, a gente encontra que ele tem um efeito em ansiedade. Então, tá. A longo prazo, se a gente der um comprimido de canabidiol duas vezes por dia durante quatro semanas, isso vai ter um efeito, de fato, em ansiedade quando a pessoa, na doença de Parkinson. E será que esse efeito que a gente encontra no tremor, ele também se mantém ao longo de um prazo maior? Então, acho que aí tem um passo a seguir que é tentar fazer com a administração crônica, né? A partir do momento que a gente encontra que tem um efeito, aí talvez poderia ser usado de alguma forma. Isso é uma outra coisa, talvez estudar isso no doença de Parkinson é um negócio interessante, porque as medicações disponíveis, porque existem medicações para ansiedade, né? As medicações disponíveis muitas vezes têm efeitos colaterais que são, às vezes, alguma pode piorar o tremor, medicações ansiolíticas que, idealmente, a gente não dá para pessoas idosas, não que todas as pessoas com Parkinson são idosas, mas aumenta o risco de queda, etc, piora a cognição, que já é algo que pode acontecer com uma pessoa com doença de Parkinson. Então, a gente teria que avançar um pouquinho nos estudos e aí, talvez, ter uma indicação mais precisa. Mas, por enquanto, isso não está disponível, então, para Parkinson? Isso não está disponível para Parkinson. Apesar dos resultados satisfatórios que a gente está encontrando. Mas que é importante, como você coloca, fazer esses próximos passos para validar esses primeiros resultados. Validar esses primeiros resultados. E, em termos de Brasil, como eu disse inicialmente, a gente, no mundo, mas também no Brasil, a gente começa a ver novos resultados, o centro com o qual você trabalha, o grupo de pesquisa lá em Ribeirão é um grupo importante nessa área. Como que está a pesquisa com derivados de maconha, o canabidiol e o THC no Brasil? Tem outros grupos estabelecidos? Como que o país se coloca? E também, em relação à discussão de regulação. Então, como que você vê qual é a posição do Brasil hoje em produção de conhecimento e nesse caminho para que esse conhecimento esteja disponível também na forma de medicamentos, tratamentos aí para a população? Eu acho que a questão da regulação, acho que isso está sendo bastante debatido atualmente, porque isso envolve também uma discussão que é a discussão da maconha, a descriminalização, então, o que eu tenho observado é que isso está sendo debatido nos diversos países, muitos fazendo, então, Uruguai, fazendo algumas experiências para ver se isso vai dar certo, qual que é a melhor maneira de atuar na regulação da maconha e, consequentemente, dos seus derivados, melhor maneira de produzir, como que faz para fazer a importação, vai ser desse jeito ou se não vai ser, então, acho que isso está sendo discutido de maneira... No Brasil tem alguns projetos de lei também, tem alguns projetos de lei, eu acho que isso, uma hora ou outra, isso vai entrar numa discussão, isso já está, mas eu acho que a discussão vai ser mais aprofundada, né, e isso talvez movido por alguns achados de pesquisa, né, então, quando você encontra que tem, mesmo a maconha, tem alguns efeitos benéficos, então, isso faz com que a gente fale, então, e aí, o que a gente vai fazer, né, se tem algum efeito benéfico, nós vamos proibir, como que nós vamos atuar, como que vai agir, do ponto de vista de política pública para isso, então, esse é um dos pontos. O outro ponto é assim, as pesquisas em relação principalmente a questões de transtornos mentais e outros transtornos, situações relacionadas à psicopatologia em doença de Parkinson, epilepsia, etc., eu acredito que o Brasil, ele é bem pioneiro para fazer esse tipo de pesquisa, né, especificamente com canabidiol, né, então, tem outros grupos trabalhando, principalmente em modelos animais, então, a gente tem grupo na Unifesp, na Federal do Rio Grande do Sul, então, na Federal de Minas Gerais, mas em modelos em clínica e com ensaio clínico, eu acho que tem um destaque muito grande o grupo de Ribeirão Preto, né, então, por quê? Porque lá começou a trabalhar principalmente com transtornos psiquiátricos de forma geral, ansiedade, esquizofrenia, transtornos de estresse pós-traumático, que é esse que a gente está querendo começar agora, transtornos de sono, então, acho que o Brasil se destaca nesse hall de pesquisas clínicas com canabidiol, né, então, por exemplo, a gente vai pensar pesquisa com doença de Parkinson envolvendo ansiedade, psicose, essas pesquisas só a gente que está fazendo, né, só a gente que fez aí. Tem alguns relatos de pesquisas anteriores, mas que são casos mais até anedóticos, assim, tem uma pesquisa que é bem interessante que eles soltaram uma notícia, né, em 2004, num país, numa cidadezinha da Europa, que a maconha podia ter um efeito para a doença de Parkinson. Um monte, isso é um dos primeiros relatos de uso de maconha, né, não é do canabidiol, mas de maconha para a paciência de Parkinson. e eles pegaram os pacientes lá e começaram a tomar uma colher de chá do estrado da maconha todo dia na hora do almoço. E aí tá, viram que isso, né, que era uma notícia e que não era bem assim, mas mesmo assim um grupo de pesquisadores lá resolveu mandar uma carta para todos as pessoas que tinham Parkinson dessa cidade para eles responderem se eles tinham, o que eles sentiram. E de 40% a 50% acharam que melhoraram, né, então as pesquisas que a gente tem anterior às nossas são mais ou menos esses relatos, que são relatos, não é bem uma pesquisa, né, mas que eram indicativos já que poderiam ter alguma coisa ali, né. Algum efeito. Bom, agora eu vou mudar um pouquinho de assunto. Quando eu apresentei você, eu falei, você é professora aqui do Departamento de Gerontologia no curso de graduação em Gerontologia, lógico que isso tem uma relação com o que a gente estava falando antes, mas eu queria falar agora mais especificamente da área da Gerontologia, qual é a sua especificidade, a sua relevância e particularmente a gente estava falando de Brasil, também qual é a situação dessa área no Brasil, tanto em termos da sua presença acadêmica, né, da formação de profissionais e da produção de conhecimento, mas também da oferta de serviços à população, se já é algo disseminado. É, então assim, um dos pontos é que a população ela está envelhecendo, né, o Brasil, ele passa por um envelhecimento até um pouco mais acelerado, né, em relação a outros países que talvez já passaram por esse processo, então países mais envolvidos passaram por esse processo às vezes de uma maneira até um pouco mais lenta, né, então o Brasil atualmente tem mais ou menos 12% de pessoas acima de 60 anos e obviamente se isso está acontecendo de forma acelerada é mais difícil que a gente tenha serviços para toda essa população que está envelhecendo, né, então acho que é um campo aí que merece bastante atenção, acho que a gente tem alguns serviços disponíveis, a gente tem uma política para idoso, mas talvez a gente teria que melhorar um pouco, né, para a gente de fato oferecer o que é adequado para uma população específica aí, né, pelo menos nessa população assim de 60 anos que vai aumentar. E que serviço é esse? Qual é a especificidade? Ele substitui o médico, ele atua com os outros profissionais da saúde, o que é a gerontologia, né? Então aí é uma outra coisa, assim, então aí a gente está falando especificamente do gerontólogo, né, que é um profissional que a gente tem duas graduações no país em gerontologia. Então academicamente ainda também é algum campo que é em construção, né? Bem novo e em construção. Então a gente tem aqui na UFSCar e a gente tem na USP em São Paulo, né, então a gente tem poucos profissionais formados, né, o curso aqui na UFSCar começou em 2009 e esse profissional, ele vem com uma ideia de que seria fazer a gestão, seja ela micro, meso ou macro. Então ele poderia trabalhar tanto com a gestão de um caso clínico, então o que que vai acontecer? O que que acontece? Então você vai pegar uma pessoa ali com 70 anos, muitas vezes você vai envelhecendo, o número de comorbidades, de condições clínicas vão aumentando, então é um hipertenso, diabéticos, às vezes começa a ter uma outra patologia, algum outro problema e às vezes, então pensando em gestão de caso, ele vai no médico, vai em outro, vai no fisioterapeuta, vai no terapeuta ocupacional, então esse profissional, pela sua formação interdisciplinar, ele seria um profissional que poderia gerir isso tudo, né, isso tem em outros países, né, então ele poderia fazer a gestão desse caso, conhecendo a rede que o idoso, que ele participa, tanto do ponto de vista de saúde, mas de outras coisas, né, qual tipo de interação social que ele faz, como que ele está inserido no meio da família dele, então seria um profissional formado para fazer esse tipo de gestão, e ele poderia também fazer, por exemplo, uma gestão de uma instituição voltada para idoso, centro-dia, instituição de longa permanência, que está aí aumentando um monte de casas de repouso que a gente vê, então por quê? Porque ele conhece tanto o aspecto biológico, psicológico e social, então ele poderia atuar nesse tipo de gestão, ou tentando implementar política pública relacionada ao idoso, né, então trabalhar numa prefeitura e tentar desenvolver algum projeto relacionado como cuidar do idoso, né, então, por exemplo, poderia trabalhar na prefeitura e ver que algumas pessoas são dependentes e começam a perder a autonomia, tá, poderia ter uma série de profissionais que poderiam olhar esse idoso, saber quando ele tem que ser institucionalizado, se ele precisa mesmo ser institucionalizado, porque isso é uma questão que tem que ser pensada também, então ele poderia trabalhar nesse tipo de política também, né, então é um profissional que poderia trabalhar em várias áreas, né. A gerontologia, ela não engloba só o profissional graduado, porque ela inclui outros profissionais profissionais que têm também interesse no envelhecimento e na área, né. A partir do olhar das suas áreas específicas, né. Isso, exatamente. E você tem aqui na universidade, você, dentro de outras atividades, coordena um programa de extensão, que é o ProVive, Programa Viva Bem a Velhice, que atividades são realizadas no âmbito desse programa e dos projetos? Então, a ideia é difundir essa ideia do envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, às vezes fazer alguma atividade ou algum evento relacionado, por exemplo, ao dia do idoso, a divulgar algumas informações relacionadas a condições clínicas que podem acontecer com o idoso. Uma atividade que a gente faz, a gente está tentando ampliar aí, a gente tem um ambulatório na Uzi, que é um ambulatório de psicogeriatria, né, eu sou psicogeriatra, sou médico psiquiatra e especialista em psicogeriatria e psicogerontologia. Então, qual que seria a ideia desse ambulatório nosso? Então, seria, o idoso vem, quando ele entra no ambulatório, ele faz uma avaliação que a gente chama de avaliação psicogerontológica, então a gente avalia, principalmente, comportamento, depressão, ansiedade, quadro cognitivo, se ele tem declínio, se ele não tem, e aí a gente pode encaminhar, tanto para estimulação cognitiva, quanto para a minha avaliação, para fazer um segmento médico, quanto para ver como ele pode se inserir na rede para outras coisas que ele poderia precisar, não, ele precisa de uma psicoterapia, ele precisa acompanhar, precisa de um grupo, precisa ser inserido num centro-dia, numa universidade aberta terceira idade, então a gente faz essa avaliação para tentar encontrar a melhor forma e fazer um planejamento de como que ele poderia lidar com essas, se ele tiver, com esses problemas psicológicos, comportamentais que pode estar acontecendo. E para idosos ou familiares que se interessem, o caminho para participar? O caminho é via SUS, então aqui tem, são dois caminhos, um seria encaminhar do serviço da atenção primária, então ele está na unidade básica, seria encaminhar para a unidade de saúde de escola, então seria por essa via, e obviamente quem já está em acompanhamento na UZ, eles podem entrar no ambulatório via interconsulta, então inicialmente via SUS. E Marcos, nesse contexto do envelhecimento, e é uma área que você trabalha também, a demência é algo que aparece como uma condição bastante associada e algo que precisa de atenção. Queria, a gente tem alguns minutos ainda, que você falasse um pouco da demência em termos dos seus maiores desafios se há prevenção e os desafios em relação ao cuidado, ao acompanhamento desses pacientes. Então, com o envelhecimento da população, um problema que a gente acaba enfrentando é a demência. A demência é um diagnóstico de síndrome, é um diagnóstico sindrômico, que ele é caracterizado por uma perda cognitiva, seja qual função memória, linguagem, então uma alteração cognitiva, um declínio e esse declínio ele leva a um prejuízo da capacidade funcional da pessoa. Então, quando isso acontece, a gente tem, a gente caracteriza que a pessoa tem demência, a mais conhecida é a doença de Alzheimer, mas a gente tem outras causas de demência. E aí uma coisa interessante, que aí vai diretamente em relação à pergunta, é que quando a gente vai ver os fatores de risco de demência, ele inclui hipertensão, diabetes, colesterol alto, deslipidemia, baixa escolaridade, a idade, que aí não vai ter como a gente mexer, mas parte, uma administratividade física. são as doenças que podem ser prevenidas. É, então é isso, então dos fatores de risco para a demência, que inclui a doença de Alzheimer, então esses fatores de risco também são da doença de Alzheimer. São para a doença de Alzheimer também. Isso é interessante, porque a gente pode achar que a doença de Alzheimer é uma doença que ela, como ela tem um substrato, ela poderia não ter uma prevenção, porque apareceu lá e a pessoa vai ter, não é verdade? Então, essa série de condições, todas elas são de prevenção. Então, provavelmente, se eu tenho, se eu consigo ter programas para hipertensão, para diabetes, para aumentar a atividade física, para questão de alimentação, para aumentar, vou falar, aumentar a reserva cognitiva, mas outras atividades de estimulação cognitiva, tem estudo, por exemplo, assim, a pessoa que fala duas línguas, ela tem menos chance, porque provavelmente ela está fazendo coisas diferentes, etc. Então, se eu tivesse atuando aqui, provavelmente eu ia diminuir o caso de demência lá na frente. Isso é uma, isso de fato tem acontecido, por quê? Porque o que se observa? Você acreditava que antes, como a população envelhecer mais, e aumentar, e aumentar indefinidamente, né? Você vai pegar as pesquisas de prevalência, pessoas com mais ou menos 90 anos, a prevalência de demência em 90 anos é de mais ou menos 40, 50%, dependendo da localidade, né? Então, é mais ou menos isso, você falou assim, então vai aumentar cada vez mais, mas algumas pesquisas na Europa, e a primeira que saiu foi na Inglaterra, mostrando que, na verdade, as taxas estão diminuindo nesse país, porque provavelmente medidas de prevenção, elas estão acontecendo, e em vez de aumentar, mesmo com o envelhecimento da população, você está diminuindo a prevalência em alguns países, para a gente ver como é importante atuar em medidas de prevenção. Sem dúvida. E esses fatores de risco que a gente está falando são fatores de risco que não são nem só para a demência, são fatores de risco para infarto, para AVC, para, quer dizer, você estaria... também para a demência, que é algo que a gente ouve falar bem menos. Exatamente. Marcos, nosso tempo, infelizmente, já acabou, mas eu acho que a gente pôde conversar sobre uma diversidade de assuntos, e quero, além de agradecer muito essa oportunidade, parabenizar você por esse trabalho nessas várias frentes, e com tanto impacto, com tanta qualidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, e estou disponível para uma próxima conversa, se precisar. Muito bom. Com isso, a gente encerra, então, esse programa. Eu conversei com o Marcos Odds, do Departamento de Gerontologia da UFSCar. A Spideia fica por aqui, a gente volta na próxima terça-feira, mas, enquanto isso, você pode ficar com a gente no Facebook, no Twitter, ou pelo e-mail clicsciencia.br. Muito boa noite. Tchau. 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 Tchau.